Deus te abençoe e renova o da alma para sua vida. Sempre existe solução, saída, perspectiva. Basta você acreditar, confiar e crer que Deus está com você para lhe ajudar em todos os momentos da vida. Continue tendo fé, continue tendo certeza, convicção que as portas vão se abrir, a saída vai aparecer, a solução vai se, a solução vai transparecer dentro de você. É só buscar a Deus, confiar no Senhor, depositar nele a esperança, a confiança e a certeza de que dias melhores virão, porque virão. Creia, confia, acredite. Deus te abençoe, vá na fé do Senhor e reflita acerca dessas palavras. Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar e trazer também a memória. Lembre-se, Jesus está voltando. Prepara-te.